A aula inaugural da Faculdade de Psicologia na UFG aconteceu com a presença do professor da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, David Eckerman. De acordo com o coordenador do evento, o objetivo foi aproveitar a passagem do professor pelo Brasil e mostrar os vários aspectos da responsabilidade de cada indivíduo para com o meio ambiente. O professor David tem interesse pessoal pela área de segurança ambiental. E é uma área multidisciplinar, então congrega conhecimentos como, por exemplo, a psicologia, que é o nosso caso, mas também agronomia, por exemplo, engenharia ambiental e por aí vai. E como é um interesse pessoal, aproveitando a passagem dele pelo Brasil e pela cidade, ele aceitou o convite de falar para esse público em nome de uma aula inaugural do curso de psicologia. Então o principal objetivo dele nessa fala e o nosso objetivo foi de tentar fazer novas pessoas se interessarem por esse tema. Então tentar reproduzir um pouco esse interesse para que as pessoas se sensibilizem do tema da segurança ambiental, que é algo que pode ser feito a partir de posturas individuais. Então a fala é muito interessante nesse sentido de como você, como cada um de nós, pode de alguma maneira liderar uma ação comunitária, por exemplo, em pró de uma segurança ambiental que afeta a todos. E também seria o momento de mostrar que a segurança ambiental, ela está, eu sou extremamente responsável por ela. Sim, sem sombra de dúvida, que não é um problema só de uma esfera pública, de uma normativa ou das empresas, que nós estamos diretamente implicados e que talvez a principal importância nossa seja justamente de dar início a toda essa cadeia. questionarmos os protocolos se estão ou não sendo seguidos, questionarmos o posicionamento social, pessoal e ambiental, legislativo e por aí vai. Então a ideia sobre a maneira é de se colocar como ator, como principal partícipe da mudança. A palestra foi traduzida simultaneamente pela professora Neuda Lago, coordenadora do Centro de Línguas. O professor David falou do objetivo seu ao ministrar para as jovens. Eu estou trazendo uma mensagem para o começo do semestre, nesta universidade, para os alunos que não sejam silêncios, eles sejam encontrando informação que é útil para fazer um bom mundo e usar isso. Eu estou trazendo uma informação então de começo do semestre para esses alunos maravilhosos dessa instituição tão boa, de que eles devem erguer as suas vozes, não ficar silenciosos e lutar para que tenham um mundo melhor. Quando a gente fala nesse mundo melhor e estamos no curso de psicologia, o que os futuros profissionais poderão fazer para esse mundo melhor? Problemas do mundo, usualmente, cria para comportamentos ruins. Então, psicologia. Ele garante que os problemas enfrentados pelos jovens de hoje não é um privilégio desta geração, mas em todos os tempos existiram. Eu acho que os velhos também estão perdidos por causa da corrupção. E eu venho de um país onde eu estou com medo de que a corrupção esteja muito presente no nosso sistema político, porque os ricos tentam tomar controle contra a boa saúde dos pobres. Então, eu acho que o seu país é maravilhoso, tem problemas, mas eu não acho que ela está alone e tem problemas. É o mundo todo. Então, ele acha que os antigos, a geração mais de idade também tem problemas, não é uma peculiaridade dos mais jovens. E ele vem de um país em que ele diz que existe muita corrupção ainda e que as pessoas ricas tentam extorquir o máximo das pessoas mais pobres. Então, ele acha que o Brasil é um país maravilhoso, que tem os seus problemas, mas que não está sozinho no mundo em ter seus problemas. Ele deixa a mensagem para que ninguém se cale diante das corrupções, mas que cada um faça a sua parte. Eu acho que descobrir o que é verdadeiro e levantar a sua voz de forma que isso seja conhecido é o único caminho bom para a gente. Nós precisamos que os jovens assumam esse desafio.